O meu socorro, rei do Senhor, que é do Universo, O Criador, tudo se move por Seu poder, sempre por Ele, e de vencer. É Deus quem guarda a Tua igreja, não adormece, nem Tuas cadeias não deixará-te. Para vacilar, nas lutas guerras, de enfermar. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 em todo o tempo, ando com Ele. Amém. 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 O meu socorro vem do Senhor Que é do universo, oh Criador Tudo se move por seu poder Sempre por Ele e de vencer É Deus quem guarda A tua igreja não adormece Nem tuas cadeias não deixará-te Pra vacilar das lutas guerras Glória a Deus, aleluia Santo, Santo, Santo Em todo o tempo ando com Ele Que me promete vida dos céus Se eu for humilde, me guardarás Para a glória me levará É Deus quem nos guarda, meu filho É Deus quem nos guarda, meu filho E aí